Hoje, às 6h20 da noite, no Campo 5, acontecem três apresentações artísticas de estudantes de jornalismo e direito. É a programação noturna do primeiro evento cultural da Escola de Direito, Negócios e Comunicação, que teve início hoje pela manhã com 11 apresentações. Fique de olho, porque a duração é de 20...